O sorteio da Libertadores 2024 barra 2025 já foi anunciado. Obviamente o Volta Redonda não tá nessa parada, mas o que você deve saber hoje é que Dorival Júnior escala Maicão pro jogo. É a nossa primeira partida pela seleção brasileira e vamos entrar no segundo tempo. O Maicão tá entrando, faltando 8 minutos pro fim da partida, mas cara, já é uma parada insana. Você jogar pela primeira vez pela seleção. E rapaziada, estamos jogando essa série de modo carreira goleiro no melhor patch já feito pra EA e FC24. Pelo primeiro link na descrição você encontra esse patch e vai atualizar tudo que você imagina. Desde Eurocopa, Copa América, os times todos atualizados com face, com uniformes, tem Brasileirão Série A, Série B, Série C. E um detalhe, a instalação é 100% gratuita. Você paga uma vez, vai ter as próximas atualizações totalmente de graça e essa primeira compra os caras instalam o patch pra você. Além de ser super simples, você ainda tem essa moral, essa manha pra falar que simplicidade tá aí no melhor patch do mercado. E aqui vem o Brasil no ataque, hein? Vamos ver qual é dessa parada. Tá 1x0 pra cima do Catar, mas a defesa ali tira. O Brasil não pega a sobra. Outro detalhe, né? Esse patch tem a seleção brasileira, como vocês estão vendo na versão original do EA e FC24. Tem não, hein? E o Brasil vai. Agora vai sair o segundo gol. Bola rolada de fora da área. Pode mandar pra... Ah, mano. O cara parou. E tem esse último lance. Cruzamento de cabeça. E Charleston perde uma chance de ouro pro Brasil. Os uniformes também atualizados ali do Brasa. Esse segundo ali eu acho maneiro, mas o primeiro é diferenciado, né? O uniforme canarinho da nossa seleção. Bora ver se o Brasil mete esse segundo gol. Até agora não chegou nem o golaço. Golaço, moleque. Cabeçada ainda tocando no travessão. Marquinhos de cabeça. Brasil mete 2x0. Não chegou um chute sequer aí pro nosso goleirão, o Maicão. E eu acho que nem vai dar tempo. Parece que vai dar tempo sim. Tem um escanteio pro Catar. Vem bola na bagunça. Subiu o Brasil. Tirou na primeira. Tirou na segunda. Mas volta com os caras. Tentando abrir espaço. Maicão concentrado ali no gol. O cara não quer, mano, passar uma impressão ruim logo de cara tomar um gol, né? Vamos terminar aí no 0x0 pro Maicão. E o Brasil vencendo por 2. E é isso que acontece. Fim de papo. Malcom e também o Marquinhos marcaram pro Brasil. A gente venceu por 2x0. E temos mais um amistoso. Mas provavelmente ainda seremos banco, né? É difícil ser titular do Brasil. Temos que treinar forte. E nesse meio tempo tá aí a festa anunciada pela torcida e pelo time do Volta Redonda. A comemoração do título da Série C, cara. Com o busão ali do Voltaço todo em amarelo. Goleirão Maicão ali do lado da taça da Série C. A mulherada ali e os outros torcedores. Todo mundo comemorando demais. O Voltaço tá na Série B. Será que a gente vai jogar a B? A gente vai assinar com o time da primeira divisão. Temos aí mais um jogo de amistoso da seleção brasileira. Encarando a seleção da Escócia. Maicão vai ter essa chance, né? Amistoso tão botando o goleiro pro jogo. E vamos que vamos, hein? 75 minutos de partida. Tá 2x0. E já tem lançamento ali pro Escocês. Vai sair na cara do gol. Maicão ligado no lance. Muito bem posicionado. Paredão da seleção brasileira. De qualquer forma, não foi uma grande defesa. Mas é a primeira que a gente faz aí pelo Brasil. Aí o camisa 11, Escocês dominando o Brasil. Bem retrancado, né? Tá 2x0. Parece que os caras não querem o terceiro, não. Tá deixando só a Escócia jogar. E tem espaço. Metida de bola ali. Já invadiu a grande área. Fez o giro. Vai bater pro gol. De novo. Não é uma grande defesa. Mas mais uma vez é o que eu falo. É o posicionamento. Maicão tá demais, cara. Tá sempre no lugar certo. E rapaziada, aproveitar essa oportunidade e comprar um par de luvas. A gente jogou isso a temporada inteira. Vai começar a próxima. Vamos gastar uma grana. Pode ser que a gente feche um patrocínio, hein? Tem a Nike ali que é uma das melhores Adidas também. Em questão de beleza. Eu, sinceramente, sou mais fã das luvas da Adidas, ó. Tem uma mais bonita que a outra. E essa branquinha eu acho que combina bem com ele. Vamos usar ela, né? E são muitas, hein, véi? São muitas luvas. Ah, cara. Essa aqui é douradinha. É detalhe da Adidas dourado. Ela é branca. Eu sou mais fã de luvas brancas. Tem uma da Nike aqui também. Rosa, cara. Sinistrona. Mas, como eu falei, a gente vai tentar fechar o patrocínio aí com a Adidas. Então, bora comprar essa aqui. De repente, os caras vendo isso vão chamar o nosso paredão para um patrocínio. E, obviamente, para isso, eu também vou ter que escolher uma chuteira da Adidas. E tem várias combinações. Cara, a quantidade de chuteiras que tem aqui. Meu Deus. Não acaba, rapaziada. Não acaba, ó. Vai segurando até o final ali. E é uma mais linda que a outra. E chegou. Eu vou pegar essa, caras. Esse par de luvas aqui combinou com o par de chuteiras. Deixa aí nos comentários se vocês curtiram. Então, terminamos essa temporada, caras. E, por enquanto, vamos permanecer aí no time do Volta Redonda. A gente concluiu todos os objetivos obrigatórios. O opcional só faltou ali uma defesa de ponte e uma finalização defendida. De outra forma, não sendo a que está aparecendo ali. Mas, vamos. A gente não conseguiu o salário que a gente queria. Mas seguiremos no Voltaço. É isso, rapaziada. Tentar fazer o Volta Redonda é chegar na elite do futebol brasileiro. Ou, de repente, aí no meio da temporada, a gente decide. Ou, agora mesmo, a gente já escolhe um futuro para ele. Mas, obviamente, o esquema é esse. Temos o Campeonato Carioca. A estreia ali tem Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Da última vez, a gente foi o Lanterna. Mas, dessa vez, vai ser diferente. Bora lá, que a estreia no Carioca é diante do Vasco da Gama em São Januário. E, bora buscar essa vitória. Já tem um pênalti para o Vasco Verrete. Toda vez, os caras batem no outro canto. Dessa vez, eu fui nele. Mas, aí, o Verrete decidiu bater no oposto. E o Vasco faz 1x0. Vai, time, vai. Trabalha essa jogada aí na moral. Vamos no esquema. Tem opção ali passando. O Voltaço vai para a linha de fundo. Jogada muito boa. Cortou para o meio. Tentou girar. Vai bater. Ah, furou. Mas, aí, tem mais um pênalti. 2x1. Volta Redonda. Verrete para. Mais um rebote. Ah, mano. A gente pegou o pênalti do Verrete. Mas, a bola sobrou no pé do atacante do Vasco. É muita sacanagem. 2x2. E ficou nisso, né? Empate aí na estreia do Campeonato Carioca. Com dois pênaltis polêmicos. É, eu não vi o pênalti. Mas, é, eu botei lenha na fogueira. E, agora, temos aí a segunda rodada contra o Botafogo. O jogo no Raulino de Oliveira. Vai gostar de marcar pênalti contra o Volta Redonda, hein? Tem mais um, cara. Botafogo, 1x0. Dois minutos de jogo. Já tinha um pênalti para eles. O Otácio buscou o empate. Mas, o Botafogo já está remando ali para tentar o segundo. Bola dentro da grande área, hein? Vão tentando abrir espaço. Pode bater. Bateu. Maicão. Maicão cerca a primeira. A segunda vai cruzada. E sobra com a gente. Vai correndo para a linha de fundo. Segundo tempo. Já está aí com cinco minutos de partida. E está empatado ainda. Botafogo. Abriu espaço. Vai mandar para o gol. Ganhou no físico. Vai mais uma. Bateu cruzada. E Maicão estava ali. Grande defesa. E a gente vira o jogo. Mas disparou o atacante do fogão. Vai sair de frente. Maicão ligado no lance. O cara saiu com bola e tudo. Para variar, mais um pênalti. Teve um com dois minutos. Está tendo esse no finalzinho. Quarto pênalti em dois jogos. Bizarro, mano. Bizarro. Maicão defendeu. Essa não teve rebote. Dois pênaltis defendidos de quatro batidos. Está bem demais. Mas ela ainda está com o Botafogo. E o chute vai para fora. Fim de jogo. A gente vence a primeira aí no campeonato carioca. Maicão destaque, né? O cara pegou muito no jogo e ainda um pênalti. E destaque aí nos jornais. Essa defesa cruzada e também a do pênalti que o Maicão foi buscar. E notícias também do time do Flamengo que é tido como favorito. E nível 19. Alcançado, rapaziada. Mais três pontos de habilidade. Só vamos, rapaziada. Fluminense. Mais um super adversário. Voltasso começa na frente. Mas o Fluminense vem com o Germancano. Já foi desarmado. Nossa, a defesa está incrível. O Voltaço vem forte nesse campeonato carioca. O Cano perde a chance. A gente está vencendo por 3 a 0. E de olho nessa cobrança de falta. Mandou na baguncinha. A defesa do Voltaço corta mais uma. Mas o Fluminense ainda insiste. Vem jogada com o John Arias. Vai trazendo para o meio ali. Tem um Cano pedindo. Marcelo está na esquerda. Germancano. Aí com ele é perigoso. Mas o Fluminense está cansado. Está tomando 3 na sacola. E não consegue abrir espaço para chutar no gol. Agora. Agora vai mandar. Mandou. E aqui tem Maicão. Defesaça a fim de papo. Começamos muito bem essa temporada. Tanto o time quanto o Maicão. Que não deixa passar nada. Só nos pênaltis. Janela fechando. Maicão decidiu continuar no time do Volta Redonda. Vamos ver até o fim da temporada. Ou no meio da próxima janela. O que a gente vai fazer. Agora temos o Flamengo. Estamos na liderança com 7 pontos. Flamengo tem um jogo a menos. Primeiro ataque rapaziada. É o Flamengo que desce. Aí Cebolinha. Acelerou. Chegou para chutar. Escapou. Adiantou demais a posse de bola. Ainda está com o Mengão. Bola no Lohan. Tem toda uma fatiada ali. O Eric Pulgar. Domina. Abre espaço. Olha para o meio. Olha para frente. Lohan chegando. E o zagueirão de novo. Caramba. Aí Flamengo tem a chance de chutar nessa jogada. Everton. Cebolinha. Sempre com ele as jogadas. Tocou para o Pulgar. Adiantou Luiz Araújo. Já perdeu o time da bola. É desarmado. Volta redonda. Conseguiu meter um a zero. E o jogo está acabando. O Gerson escapa pela punta. Cruzamento. Que a defesa afasta. E fim de jogo. A gente bate mais um gigante do futebol brasileiro. E agora é o retorno do Carioca. Vamos pegar o Vasco novamente. São só mais quatro jogos. Mas a gente está muito bem na liderança. Rapaziada. Parece sacanagem. Mas é mesmo. Pênalti para o Vasco. E o Maicão defende. Teve dois pênaltis no primeiro jogo. Agora no retorno. A mesma coisa. Mais um pênalti para o Vasco. Está de sacanagem. Vai o Camisa 9. O Cleiton bateu no meio do gol. Eu tentei pular lá para o outro. Quase que a gente defende. Mas dois pênaltis com menos de 20 minutos. Aí tem o Vasco querendo ampliar. Esse placar. Chegou de frente. Bateu. Em dois tempos o Maicão. Faz ali a boa defesa. Já estamos aí na segunda etapa. O Vasco começando no ataque. É pressão. Cruz Maltino quer fazer o segundo. Bate. Defesaça do Maicão. E valeu ali o gol do empate do Voltaço. Mas aí o Vasco insiste de novo. Maicão pegando até pensamento. Já pegou um pênalti. Uma defesaça. E olha só esse chute travado na defesa. Fim de jogo. A gente consegue mais um empate com o Vasco. Depois de dois pênaltis para eles. E aquela chance de ouro. Partidaça do Maicão. E rapaziada. A boa da vez. É que a gente já tem o braço elástico. E também o reflexo rápido. Como personalidade. E abrimos espaço para mais uma. E obviamente eu vou pegar a acrobata. Não dá né velho. Ali é mais para finalização. Temos umas outras opções. Bola parada. Vai ser a da vez. Porque queremos ser cobradores. Aqui no time. Sempre ele né. Sempre Maicão. E nos destaques. Com essa ponte linda. Diante do Vasco. E por enquanto. Estamos disparados ali na ponta. Três pontos do Botafogo. Quatro do Vasco. E onze e seis. Aliás. Do Flamengo. Fluminense. Está amargando a lanterna. Com zero. E é o adversário. Daqui a pouco. Agora senhoras e senhores. É Maracanã lotado. Diante do Flamengo. Que está em uma péssima situação. Precisa chegar nas duas primeiras posições. Para poder disputar a final do Carioca. Só para variar. O nosso time já faz mais um pênalti. Vem Dela Cruz. Maicão está acertando o canto. Mas foi chute alto. O Voltaço já estava vencendo por um a zero. E o Flamengo empata agora com o Uruguaio. Conseguimos chegar ao segundo gol. Mas tem Caracara mano a mano com o Maicão. Por um triz. A gente pegava essa do Peterson. Mas o Flamengo empata o jogo de novo. E pode buscar a virada nessa jogada ali. Dela Cruz para o Peterson. Vai sair Caracara com o Paredão. Ah. Tremeu. Demorou finalizar ali. Fim de jogo. Mais um empate para o Voltaço. Mais um lado positivo. A gente não deixou o Flamengo adiantar ali na pontuação. No Raulino de Oliveira. Agora tem Volta Redonda versus Fluminense. Campeonato com mais pênaltis para o adversário na história. Começa com esse do Ganso. No meio do gol. Fluminense 1 a 0. O Voltaço chegou a empatar o jogo. Mas tem Fluminense vindo de novo. O Maicão. Sensacional o Paredão do Voltaço. E o time meteu mais dois. Mas tem mais um pênalti para o Fluminense. Aí o Ganso. Ele e o Maicão. Maicão foi nela de novo, cara. Mas esse chute aí é improvável de se defender, né? Bola muito no canto. Mas ficou nisso mesmo. Volta Redonda. 3x2 no Flusão. E a situação é essa, rapaziada. Já estamos na liderança isolada. Ninguém nos passa. Temos o Botafogo agora na última rodada. Botafogo precisa vencer. Se perderem, o Flamengo ainda pode passar. O Vasco já não tem mais chance porque já fez os oito jogos deles. E na nossa escalação está desse jeito. Praticamente os mesmos jogadores que começaram a última temporada. Não teve muitas contratações. O time do Volta Redonda está fazendo uma vantagem gigante. O jogo é no Newton Santos. Em concentração máxima para tentar mais três pontos. Mas sabendo que a gente já está garantido na decisão do Campeonato Carioca. O Voltaço já está metendo um a zero. Mas tem cruzamento na nossa área. O Botafogo tenta. Já pegou a sobra. Vai bater para o gol. Está difícil de girar ali. Volta um lance. E perdem a jogada. As senhoras e senhores têm mais. Botafogo trocando o passe. Acreditando. E o Voltaço pegando de novo. E metendo dois a zero. Está virando uma sacra. E que a gente já mete o terceiro gol. O Botafogo está perdidinho. Sabe que se o Flamengo estiver vencendo. Eles estão perdendo essa vaga na decisão do Carioca. Volta Redonda fazendo história com essa campanha. Ainda tem lance, mano. 79. Vamos lá, Maicão. Voar no canto. Ela vai para fora. Fim de papo. Atropelo do Voltaço no Newton Santos. Então ficou decidido dessa forma, rapaziada. O Flamengo venceu e conseguiu a vaga para a decisão. Volta Redonda versus Flamengo. A final do Carioca de 2025. Vamos dar uma moral aí para os torcedores. E para essa decisão eu vou ver se dá para comprar alguma coisa. Uma microfinanças é investimento, né? Vamos investir aí pela primeira vez. Porque comprar aqui não está tendo muita coisa interessante também. Para treinar aí para essa decisão já vamos nessa do mano a mano com o atacante. No chute, né? Não é nem mano a mano. Maicão vai voando. Tem mais uma batida. E dá essa, passou. Fica ligado, Maicão. Pega no cantinho, garoto. Vai ter mais um chute, chute para o meio. Segurando firme, Maicão. Bola colocada suave. Ele pega tranquilo. Vem uma bomba ali. Encaixa, Maicão. Mais uma. Vai, meu goleiro. Nível máximo já, rapaziada. Espalma mais uma. Será que chega nos 10 mil pontos? Já estamos com 9. É agora, Maicão. É agora, Maicão. 10 mil pontos. Bora chegar nos 11. Ele alcança. Só faltou uma defesa a mais. Vocês estão ligados que final do Carioca pode ter disputa de pênaltis. O ano passado na Copa do Brasil, o Maicão defendeu e ainda bateu o pênalti. Por isso a gente está aqui treinando. Já fizemos a primeira. Rapaz, essa aí pegou feia, Maicão. Essa a gente isolou. Nossa, meu Deus. Agora que isolou de verdade. Tem que caprichar mais, Maicão. Goleiro defende. Cara, a gente está mal, hein, velho. Está mal nos pênaltis do Maicão. Acertou agora. Pelo menos o nível B, Maicão. Pelo menos o B, cara. Pelo menos o B. Boa, Maicão. Melhorou, né? Senhoras e senhores, chegou a nossa vez de começar a treinar falta, já que queremos ser um Rogério Senna e dar vida aí no futuro. Maicão na batida, molecada. Vem o moleque para a bola, bateu, coloca... Hum, mas... É, o nosso chute é muito lento, né, cara? É muito fraco. A gente vai ter que treinar forte ali as cobranças de falta com treinamento de chute, ó. Ele até acerta o alvo, mas só que não sai forte. Vamos bater essa chapada ali no meio. Enche o pé, Maicão. Vai, garoto. Ah, é muito fraco o chute dele, cara. Vai ser difícil, rapaziada. A gente vai sofrer. Vamos meter essa de três dedos, Maicão. Vai por cobertura, não. É bola naquele esquema. Vem, Maicão. Cacetada. Que isso, velho. É, vamos tentar encobrir a barreira. Vai, Maicão. Olha lá, ele... Nossa, mano. Ele é muito ruim para encobrir ainda. Mesmo assim, eu acho que vai, hein. Eu acho que agora vai. Nossa. Meu Deus. Meu Deus, rapaziada. Ridículo, Maicão. Vai, garoto. Acertou o alvo. O goleiro pega. Não adianta muita coisa. Vamos lá de novo, Maicão. Cacetada agora. Acerta num ponto certo. Boa. O goleiro buscou lá no ângulo, hein. Dessa vez a gente resolveu bater sério. Vamos lá de novo. No esquema, Maicão. Ah, muito tarde. Nível D ali. Melhor que nada. Então, estamos aí preparados para a decisão do Campeonato Carioca. Nessa pegada, rapaziada. O próximo episódio tem muito mais. Primeiro link na descrição. É a segunda opção. Você adquire esse super patch para a EAFC 24. O mais atualizado e completo do mercado. No momento que eu gravo, a instalação é totalmente grátis. E as atualizações são eternas de graça. Ou seja, você paga só uma vez. Todas as próximas atualizações são 0800 para você. Então, não dá mole. Adquira aí o melhor patch com o melhor suporte do Brasil. Tamo junto, é nóis. E até a próxima.